Batidas na Porta da Frente Batidas na Porta da Frente Batidas na Porta da Frente Somos iguais, se eu notei Pois não sabe ficar Eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormesse as paixões Eu desperto E o tempo se vai Com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Eu posso E ele não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Eu posso E ele não vai poder